E aí, galera! Tudo certo com vocês? Comigo, tudo tranquilo, na medida do possível. E hoje estamos de volta para mais um vídeo, galera, de Pokémon aqui no canal. Pokémon o quê? Pokémon Orange Islands. Onde estamos, galera? Aqui na última... Quer dizer, não é a última ainda, tem outras igrejas além dessa. Mas aí, onde, teoricamente, está o campeão dessa bagaceira. Será que vamos, galera, concluir já o desafio final logo hoje? Estou meio, né? Ainda incrédulo em relação a isso. Uhum. Não. Tá, eu vou lá. Ok. Posso colocar, galera, minhas impressões. Meu pé lá, agora não fica marcado para a eternidade. Interessante isso. Uhum. Me deu uma TM aqui. Um Dragon Claw. Maravilha. Para enfrentar, galera, um cara de dragões. Colocar a Josefina na frente é uma boa ideia, né? Já que ela tem golpes de gelo. Ok. Temos o Toru. Que deve me enfrentar uma última vez aqui. Uhum. Pois é. Consegui todas, Toru. Vamos ver quem é o mais forte. Porque é claro que sou eu, né, Toru? Me mandei treinando. Estou em outro nível no momento. Na verdade, nem tanto, né? 45 para 51. 5 níveis acima não é tanto. Vamos lá de Surf. É o suficiente para termos uma batalha tranquila, acredito. Mas não para ficar, né, galera, dizendo que já está em outro patamar. Vamos lá de Surf aqui na cara do Golem dele. Próximo pokémão. Gidokun. Tem um sério problema, né, galera, contra pokémons aquáticos, o Toru. A Josefina nunca é uma boa adversária para ele. Vamos lá. Vai se recuperar, mas tudo bem. Na prática ainda tenho a vantagem de... Eu tenho a vantagem de mais rápido? Ok. Tenho, tenho. Pelo menos tive agora. Nidoking. A sua equipe realmente lá era construída. Ali, nos mínimos detalhes, para ser a equipe fraca contra a Josefina. Mas podem notar, galera. Depois do primeiro pokémon do Eevee, né? Que não é fraco, mas também não é forte. Contra a Josefina, todos os outros têm desvantagem. Todos os outros. Eita. Mas, galera, com um Burnedzinho, né? Debufando, talvez as coisas não mudem de figura. Ok. Romulo passou para o último nível. E vem um Blastose. O Blastose também, galera. É um pokémon que eu não tenho vantagem com a Josefina. Ainda bem que ela estava, né? Chamuscada mesmo. Chanderbolt. Na cara do Blastose. Mas realmente quatro pokémons e seis que ele possui. Então, desvantagem contra pokémons aquáticos. Pelo menos contra... É, contra pokémons aquáticos mesmo. Vamos lá. Chanderbolt. Chanderbolt. Derrotamos o Blastose e quase morri no processo. Mas vencemos. 2.700. Não foi tranquilo. Ok. Foi tranquilo. Mas não assim facílimo, né? É isso que eu quero dizer. Vamos voltar para cá, então. Recuperar nosso pokémons. Vou falar com a Enfermeira Joy. Enfermeira Joy, minha querida. Vim rilar o time. Gosto de ser portuguesado. Enfermeira Joy. Rilar é um clássico, né? Rilamos. E vamos lá. Até aonde, galera? Vamos pegar aqui o item do Romulo. O XP Share aqui. Entregar alguém. Vamos lá. Quem quer o XP Sharezinho? XP Sharezinho aqui. Colocar isso, galera, no diminutivo é tenso. Vamos colocar no... No Manoelito, eu acho. Vamos lá. É aqui, galera. Pelo menos parece ser. Deixa eu ver. E é, rapaz. Salto da fama. O que é isso aqui? Peraí, qual que eu tenho aqui? Aqui é onde eu vejo só as pegadas do povo. Onde enfrento, de fato... Não, aqui não tem nada, né? Aqui. Só tem três aqui até o momento. Então eu vou ser o quarto, né, galera? Já vou colocar aqui na última posição que tem. Quem será, né? Tão forte pra conseguir isso. Eu estou vindo aqui. Na tentativa de conseguir. Sim. Ah, o Drake, galera. O próprio Drake já tá aqui. Tá bom. Tá dizendo aí, galera, que faltam adversários. Não sei se são as ilhas, né? Que são muito abandonadas. Ou se faltam adversários pela dificuldade. Não parece, né? Galera, ser tão difícil. Até porque eu só tenho quatro dinases, né? Não é muita coisa. Então talvez seja, de fato... A falta, né, galera, de pessoas que queiram visitar essas ilhas e... Tentar esse desafio. Deve ter sido assim que o Ash conseguiu ganhar, né? Explica muita coisa. Vamos lá. Hum... Ok. Eu posso passar. Mas eu posso voltar, né? Tá. Tá dizendo aí, galera, que uma vez que eu entrar... Talvez eu não consiga mais sair. É isso que ele me disse. De uma forma... Indireta. Hum... Eu tenho que ir lá, galera. Mas eu queria saber... Quanto de itens eu preciso pra isso? Muitos itens? Poucos itens? Tem itens vendendo aqui que são realmente bons? Vamos descobrir primeiramente. Tem itens que vende aqui que são bons. Pelo menos isso tá confirmado. Mas quanto compra de itens? Não tem esse dinheiro todo. Comprar... 25? Eu tenho que tomar cuidado aqui. Max Potion, gente. Não tem Hyper Potion, não. Tem que viajar pra outra ilha, né? Forri o cara algumas. Fazer 30. Agora, algum lugar que tem Hyper Potion, né, galera? Que eu não quero comprar Max Potion. Mas Pokémon de Dr. Torfotis assim. Não mesmo. Vamos lá. E nem vou ficar. Pelo menos não recentemente. Com Quatch Island. Vamos lá, então. Esse aqui eu já tava aqui. Nossa, com Quatch Island. Mas aí que eu tô em outro. Vamos passar pra cá. Vamos ver se vende Hyper Potion. Olha aqui. E aí, meu bom. Aqui vende. Acho que torrasto o dinheiro e Hyper Potion. Pode ser uma estratégia. Mas o resto todo? Não. Comprar 50, vai. Beleza. Ficar com 50. Eu não tô, galera. Na minha melhor forma, né? Vocês sabem que eu gosto de ter itens que sobram bastante. Aqui não tá sobrando muito. Mas... Paciência, né? Vamos voltar a dar um CVzinho maroto. Galera, que eu também não sei se eu realmente tô preparado pra isso. Não sei se são os itens que eu quero. Se eu quero mais, se eu quero menos. Então vou dar um CVzinho pra garantir. Caso eu me arrependa um pouco. Que essa lógica de 4 ginásios e essa Elite 4. Que eu não sei ali como é que funciona. A gente não sabe ainda, né, galera? Como se preparar direito pra ela. Então vamos dar um CVzinho só pra conquistar e retomar se a gente precisar. E vamos lá tentar começar esse desafio. Lá vamos nós, galera, então. Tentar fazer isso. Tentar vencer esse desafio. Vamos lá. Passar pra cá. Sai da frente. Ok. Tá certo. Lá vamos nós. Olha, galera, que bonito isso. Obrigado, Drake e o garoto. Pelas boas-vindas. Eu não sou tão bom assim, não. Mas a gente se esforça. Tá certo. 6 on 6 Pokémon Battle. Tô pronto. Vamos lá, galera. É um x1 já direto contra o Drake mesmo. Olha que beleza isso. Já vai direto, galera. Já vai bom. E o Drake tem um arrofite ali como se fosse um roqueiro, galera, dos anos 80. Vamos lá bater aqui de Bodyslay no dito dele. Ele se transformou em outro Lapras, o que não surpreende ninguém. Mole o Bodyslay de novo. Bodyslay em mim. Só que eu sou o verdadeiro, então vou matar o falso. Beleza. Maravilha. Vem o Onix. Isso tem vantagem, né? Vamos ficar, galera, aqui com o Lapras mesmo. A Josefina. Vou tomar um golpe, galera, dolorido. Não vou? Doeu, doeu. Mas achei que danificaria mais. Felizmente, não danificou tanto. Eu não vi o Pokémon de agora. Que vacilo. Bom, mas na verdade... Não te fui punido nem um pouco, né? Porque a Josefina é boa aqui. Queria vencer em uma só. Obrigado. Beleza. Level 52 para a Josefina. Quem é que vem na sequência? Vem o Venossauro. Eu tenho que acerto, galera. Certa. Chance de vencer com a Josefina aqui. Mas provavelmente não seria em uma porrada só. Então seria bem arriscado. Vamos lá. De dois Drill Packs na cara do Venossauro. Sunny Day, né? Gosto de um Sunny Day agora. Porque não faz absolutamente nenhuma diferença. Até porque o Lapras, né, galera? Já fez o seu trabalho muito bem feito. Vamos colocar o Nabuco aqui. Trair Nabuquinho, meu garoto. Contra o Electabuzz. Mas vocês podem notar, galera, que a equipe realmente está no nível que deveria, né? Está no nível 50. Os adversários também estão no nível 50. Então a minha equipe realmente está no nível bom. Adequado. Ele está vencido com muita facilidade, né? Mas o nível está adequado. Vamos lá, então. Próximo Pokémon. Último Pokémon. Gengar. Pikachu, né, galera? Pikachu, acho que é bom a gente tentar dar essa valorizada nele. Pikachu. Começou o nosso inicial, aquela coisa bonita. Tem essa história, né? Tem essa história. Vamos lá de Underbolt. Hipnose errado é bom. Gosto de hipnose errado. É importante. Ajuda a gente um pouco. Errado de novo. Ok. Tivemos uma certa sorte aqui. E acabou mesmo. Que bonito, que alegria, que beleza. Foi isso? Tá dizendo ali, galera, que eu venci a batalha. A Missy está emocionada. O Tracy já inclui meus Pokémons. Na comemoração, legal, Tracy. Reconhecer a vitória também é deles. Ok. Isso foi uma batalha de alta classe, noob. Ok. Eu entendo que essa vitória não foi apenas o que você fez. O vínculo que você tem com seus Pokémons é maravilhoso. Ó, blá. Ok. Você mostrou-se campeão. Quer dizer, mostrou-se... Digno desse título, desse troféu. E eu consegui, galera. O troféu... Olha só, galera. Vamos registrar agora no Hall da Fama. E colocar, galera. Minhas pegadas para a eternidade. Ok. Peraí. Cadê minhas pegadas para a eternidade? Tá aí, galera. Meu Hall da Fama. Meus Pokémonzinhos simpáticos e divertidos. E mais uma vitória, galera. Título conquistado. Um pouco. Não vou negar. Vocês viram também, né? Agora eu posso inventar histórias. Anticlimático de novo. Né? Mas... A gente estava no nível ok, galera. Realmente o adversário não mostrou-se... Bem tentor de muitas... Muitas estratégias, né? Mas... Tá aí, galera. Vencemos. Joguinho bem legal. Depois eu vou dar minha opinião geral, galera. Fazer aquele vídeo, né? Final que eu fiz lá com a nossa última série. Vou fazer com esse aqui também, dando o meu review. Depois do meu... Eles quase vão continuar, galera. Jogar mais um pouco. Mas eu vou dar o meu review baseado. Aqui do Tuel. Na finalização. Ou seja, até aqui. Então talvez o vídeo de amanhã já seja um vídeo. Sobre a minha opinião geral. Apesar de eu pretender continuar mais um pouco. Se tem como continuar. Não tenho certeza. Mas acho que sim. Porque faltavam duas ilhas, né? Então acho que a gente vai continuar pra lá. Mas... Acho que talvez o vídeo de opinião já saia amanhã. Depois eu decidi isso direitinho. Talvez eu continue também. E faço o vídeo depois. Pra ter uma experiência um pouco mais. De toda maneira, galera. Curutinho. Joguinho curutinho, mas bem redondo. Por isso que eu tava buscando mesmo. Experimentar aqui em Orange Isles. Conseguimos isso. Em certo momento, né? Quando eu dei aquele push bem bom, né, galera? Aquela empurrada forte. Ali há dois episódios atrás. Quando pensei na que o último ginásio reto final daria aquela curva de dificultar. O jogo não dificultou tanto assim. Então as coisas ficaram bastante tranquilas. Eu acho que é um tipo de jogo, galera. Que você não precisa treinar quase nada em off. Você é que precisa, né? E eu acabei me dedicando um pouco ali. Fez um pouco desse treinamento. Não foi pouco, né? Treinei legal mesmo. Treinei bem. E essa treinada boa deixou o jogo tranquilo demais ali no final. Mas tudo bem, galera. Foi uma boa vitória. A experiência foi muito legal. De toda maneira. Acho que o jogo tá bem escrito. Tá bem redondo. Funciona bem. História bem divertida também. Pra quem quer, né? Um jogo mais curto. Não quero se comprometer tanto. Mas ainda assim que é um gameplay polido. Sem muitos problemas. Esse jogo funciona bem. Outra coisa. Importante de destacar aqui. Que eu também curti bastante. São os pequenos elementos de história. Que ele vai colocando na galera. Que ele vai pincelando. Que ele vai... Né? Coloca daqui e ali. Polvilhando. Olha só. Esse termo que eu usei. Durante a narrativa. Também achei bem legal, galera. Porque são quatro ginásios apenas. Então pra deixar o jogo mais interessante. Ele vai colocando uma coisinha ali. Uma coisinha aqui. Uma coisinha lá. Que vão deixando o jogo mais interessante. Que vai deixando o jogo com a ideia, né? A sensação melhor de evolução. Que você está progredindo. Também achei isso bem legal. Porque como o jogo em si. Não tem tantos elementos de... Vamos dizer de corte, né? De sensação de que eu estou evoluindo. Já que as insígnias são poucas. O jogo consegue preencher com várias... Vários pequenos eventos. Bem feitinhos. Bem bonitinhos. Tanto graficamente. Para o outro livro da história. Então achei legal. Mas como eu falei pra vocês. Essas informações. Mais detalhadamente. Vamos deixar lá pro vídeo de... Impressões gerais. De nota e tudo mais. De review. Desse jogo. Por agora, galera. É isso. Curti. Achei bem legal. E muito em breve. Começaremos uma série nova por aí, né? Ainda não decidi qual vai ser. Vou pensar. Talvez eu faça o vídeo de sempre. Perguntando a vocês. De novo. Qual série vocês querem ver aqui no canal. Mas por hoje é só. Obrigado a todos pela companhia. Que eu deixei o meu gostei aqui embaixo. Agradeço. Compartilhar o vídeo com os amigos. Mas aí na descrição. Ficam as redes sociais. E sigam por lá quem quiser. Clique na sinetinha. Que já é inscrito. Se inscreveu no canal. Se você ainda não é. E é isso, galera. Um grande abraço a todos. Muito obrigado. Mais uma vez. Galera. Pela força de hoje. Mais uma série aqui no canal. Valeu mesmo pela companhia. E é isso. Abraço a todos. E galera. Na condição. De campeões. Das Ilhas Laranja. Nós conseguimos, galera. E nós nos despedimos aqui de vocês. Mostrando. Que foi por isso que o Ash venceu. Porque é fácil demais. Um abraço a todos. E foi. É só dar um treinamentozinho. Que vai tudo bem de boa. É. Tô brincando, galera. Mas foi por isso. Foi por isso, né? Porque eu dei um treinamento ali excessivo. Que realmente me facilitou muito. Mas se a gente não tivesse treinado. Se bem que Pokémon nível 50. Eu colocarei minha equipe nível 50. Já mas não coloco minha equipe mais baixa. Deixa você pelo menos empatar. Mas, de toda forma. Abraço a todos. E sim, galera. Na condição de campeões. Nos despedimos. Fui. E aí, ó.